O quê? Nós vamos falar de José Felipe de novo? Ah, não é possível. Eu tenho que abrir o roteiro antes do programa. Eu tenho que me acostumar a abrir o roteiro antes do programa. É cada absurdo que acontece. Foi pra isso que eu tive, não. A senhora lembra do José Felipe? Aquele cara do rap? Lembro. O cara lá da... O cantor de rap. Ele ganhou um avião. Da Virgínia. Ao completar 25 anos. O José Felipe está muito feliz porque ele ganhou um presente milionário. A Virgínia Fonseca. A aeronave é do modelo Citation XL. Custa 10 milhões de dólares. O que equivale a 50 milhões de reais na cotação atual. Nas redes sociais, o rapper comemorou ter recebido o presente ao posar ao lado da influenciadora. A abrindo aspas aqui para o José Felipe. Agora você fala lá. Família Tantiano demais. Não. Ele fala meio assim, né? Olha que foto bacana. Ah, e fez ainda... Meteu o adesivão da família feliz. O adesivo de carro. Cara, é bom... Eu gosto disso, tá? Eu gosto de quem se mantém conectado à breguice interior. Isso é muito importante. A gente tem que dar vazão às nossas maiores breguias. A gente que gosta de um pagode. Eu acho que é muito legal. O adesivo da família feliz, é um avião de 50 milhões de reais. Não perde a essência, né? Não perde a essência. Eu acho que isso que é o importante. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você vai continuar cafona. Isso é honestidade, eu acho, Chico Barney. Não, e eu acho isso legal de verdade. Acho que a coisa que eu mais odeio é quem ganha dinheiro ao longo da vida e daí do nada fica a blazer. Sabe? Também não gosto de ver. Não, não. Parece que nasceu em beijo de ouro. Até onde eu sei, a Virgínia conquistou a grana dela pela internet. O Zé Felipe é herdeiro ali, mas também está construindo o caminho dele e tal. Mas eu acho bacana quem se mantém... Porra, né? Família, adesivo da família feliz. Arrebentou. Achei fofo também. Porra, agora... Assim, eu não gostava muito desse. Eu vou confessar. Não nutria maior simpatia. Mas esse adesivo no avião me pegou de jeito. Muito bem. Olha só. E é tudo personalizado. É tudo personalizado. Travesseiro e cobertinhas. Tem uma caixinha lá com as coisas. Florzinha, mamãe, papai, mali. O que está escrito? Você venceu? Não dá para ler o que está escrito no balãozinho da Maria Alice. Mas me choca um pouco. Você merece. Obrigada. Ele só tem 25 anos, né? Ele é novo demais esse menino. Como pode? Ele é um menino moço. Ele é um menino moço. Ele já conquistou tanto, né? Pois é. E eu aqui com 29. Mas eu tenho uma foto com o Gustavo Lins. Será que ele tem? Eu acho que não. Ele também é. E falta a ele os hits do Gustavo Lins também. Mas... Olha, e o cara é tão pica que olha o que ele... A Virgínia. A Virgínia, ela é diferenciada. Volta ali na imagem. Porque ela contratou o desenhista do diário de um banana para fazer o adesivo da família. Eles estão juntos desde 2020. Eles, naquele mesmo ano, anunciaram a gravidez da primogênita, a Maria Alice, que atualmente está com dois anos. E ano passado, a Virgínia deu à luz a Maria Flor, que está quase completando seis meizinhos. Coisa fo... Gostei, gostei. Olha, aquele rap já tinha me feito enxergar essa família de uma maneira diferente. Porque ele foi lá e, porra, defendeu a família dele do jeito... Com as ferramentas que ele tinha na mão. O Pro Tools, no caso. E agora ele... Porra, muito bom. Fico feliz mesmo. Eu gosto de começar a gostar de gente que eu não curtia muito. É gostoso isso. Alimentar uma. É, eu não tenho muito isso não. Mas eu continuo não gostando. Eu sou assim. Se eu não gosto, eu continuo não gostando. Mas é legal quando você... É um sentimento legal. Você fala, poxa, fulano é bacana. Tem umas pessoas que a gente se surpreende e começa a gostar. Eu passei por isso recentemente com alguém. Não vou lembrar quem foi. Mas eu vivi esse sentimento. Isso é bom. Isso é gostoso.